Galera, vai sair vídeo novo já da saga E eu tinha visto no negócio Num comentário, no chat Falando assim Então você pode Buscar netherite Só que aí eu lembrei que eu já tinha Conseguido netherite Só agora que eu consegui Não, só agora que eu lembrei É porque esse episódio já só grava lá dos Entendeu? Aí É isso Tá exportando o vídeo? Tchau